O IREC, líder FM. Uh, 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 oh, 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 oh. A sua empresa do grupo Jornal da Cisdney. Começa agora, agora, agora. Começa agora. Bote a boca no Trombone. As principais notícias da região passam por aqui. Entrevistas, reportagens, debates. A nossa rádio, na sua comunidade. Bote a boca no Trombone. Fábio Oliveira. Muito boa tarde a você, ouvinte da IREC, líder FM, começando mais uma edição do nosso Bote a Boca no Trombone. Agora, cinco horas e vinte e um minutos, por conta de estarmos fazendo aqui ajustes técnicos para melhorar a nossa qualidade, o nosso sinal do grupo Jornal da Cisdney de Comunicação, a IREC, líder FM. Estávamos aqui também melhorando, trocando os equipamentos. E agora, cem por cento, para melhor levar o que há de informação para você através do Bote a Boca no Trombone. Ao meu lado, Gleitson Santana. E vamos aqui com os destaques, as informações para a nossa programação aqui do Bote a Boca no Trombone. Daqui a pouquinho, vamos falar a respeito de ação da polícia. Inclusive, recebemos aqui um release, cumprimento de mandado de prisão preventiva. É o que traz a polícia civil da cidade de IREC. SAMU é vítima de ataque durante atendimento a paciente. Foi no município de IREC esse fato. Vamos trazer também imagens do Você Repórter em relação a Ibite, tá? Temos aqui também velório imprevenido dos três jovens que foram vitimados no acidente ontem na BR-122, próximo a Cafarnaum. Um acidente de trânsito envolvido uma motocicleta e também um veículo. Daqui a pouquinho, o prefeito de Central, Ico, anuncia mudanças do seu secretariado lá no município de Central. Também morto de chapéu, homem ameaça matar a própria mãe usando uma faca e foge. É o que traz também essa informação. O Brasil bate recorde em relação a mortes por dengue e a nossa região de IREC. Todo cuidado é pouco. Agora, cinco horas e vinte e dois minutos. Gleidson, boa tarde. Muito bem, muito boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, você, famílias. Muito boa tarde, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Partilhe agora, então, encontro marcado. Esse encontro marcado em que você vai interagir. Seu nosso repórter, cidadão, como é que está a estrada aí da sua localidade, estrada vicinal? Como é que estão aí também as condições na área urbana? A gente quer saber. E o PSF, hein? Está tudo certinho? Está tendo medicamento? Que coisa boa. Ah, não está, né? Não, não está. Bom, então vamos querer saber onde é que é para a gente cobrar aqui das autoridades competentes. Olha, hoje eu tenho assinatura de medida provisória que reduz conta de luz para residências. Também, estudante é retirado da sala de aula porque usava uma camisa com a foto do Bolsonaro. A que ponto nós chegamos? Essa intransigência, essa falta de inteligência, de respeito. O cara está usando a camisa. Que a que ponto nós estamos convivendo já aqui, viu? Também, olha, tem mais informações da nossa região, vamos trazer informações também com relação a animais soltos na rua. De novo, de novo, e por falar em animais soltos na rua, denúncia de animal maltratado. Com imagens também, você vai poder acompanhar na nossa transmissão pelo YouTube. O YouTube presidiário ganha alvará de soltura e mata a ex-mulher. Ele já estava preso, né, por tentativa de homicídio, recebe alvará de soltura e vai matar a ex-mulher. Para que esse alvará de soltura, minha gente? Regulamentação das redes sociais no Brasil é inevitável, fala Pacheco também. Olha, vamos trazer aqui imagens sobre a casa de estudante em Salvador de Ibititá, em que a denúncia chegou hoje pela manhã, recebemos a imagem, depois mais denúncias, mais reclamações. Daqui a pouquinho você vai conferir com a resposta também a Prefeitura. A Prefeitura. Bahia abre cinquenta e duas mil vagas no programa Mais Estudo, com bolsa de cento e cinquenta reais mensais para estudantes monitores. Essa ideia é genial, é genial. A partir de agora, é o nosso bote à boca no trobone. Nove, 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 onze, dez, trinta e sete. Vamos com as primeiras participações da programação de hoje aqui com você, Naira Selidre FM, a grandona, a rádio que virou TV. A sua reclamação. Aqui é levada a série. Aqui o povo fala. Aqui é o seu canal aberto. Liberando a sua participação via WhatsApp, nove, 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 onze. Alô, prefeito, tá assim aí, pra capim nas praças, não vou comprar umas cabras pra me botar pra engordar. O capim tá, tá grande nas praças. Pronto com a resposta, a Prefeitura de Jussara em relação à limpeza das praças, lá no município, nove, 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 onze, dez, trinta e sete. Alô, prefeito, tá assim aí, pra capim nas praças, não vou comprar umas cabras pra me botar pra engordar. Vamos ver isso aqui. É, época aqui do braço félio. Eu queria que a prefeita do Morro de Chapéu, ela andasse aqui pro povo daqui, porque já tem dois anos que o povo pede pra fazer essa estrada e ela não faz nada aqui. Agora daqui a um dia vai começar o vereador a andar aqui. Eu queria que vinhesse um vereador pra ver o tipo dessa estrada. Aqui tá feio, viu? Pronto com a resposta, a Prefeita Juliana, da cidade de Morro de Chapéu. Não sei como é que esse elmo quer voto não, velho, velho. O cara pede uma iluminação pública aqui no Cocão e o cara não coloca, velho. Eu acho que um cara desse quer voto, moço. O cara tem que tirar o elmo da Prefeitura, porque ele não faz nada que ninguém pede. Nós estamos pagando uma coisa que nós nem usando, não tá, moço. Ô prefeitinho miserável esse. Com a resposta, a Prefeitura de Irecê em relação à iluminação pública lá no povoado de Cocão, que pertence a Irecê. Tá falando que é Dudu, Lagedinho. Oi, Dudu. Quero que você faça a música dos parabéns pra... Pra quem? Minha filha, Maria Aparecida. Maria Aparecida? Boa Fortaleza e Irecê. Passa a música aí dos parabéns, Deus dá muitos anos de vida e saúde e felicidade a ela. Livrar de tudo que for ruim. E uma boa tarde, fica com Deus. Todo da Líder FM. Ok, Dudu. Parabéns, parabéns, parabéns. Boa tarde, aqui é o Luiz Cardi Pedregulho. Queria pedir pra vocês anunciar que a Luciene Neres dos Santos procura seus pais aí na Bahia, em João Dourado. José Neres dos Santos, Adelma Ciprianos dos Santos. Ela mora no estado de São Paulo, Pedregulho. Se vocês pudessem anunciar, já faz quinze anos que anunciei o pai e minha mãe. Pronto, dado o recado aqui na nossa programação, a sua gravação foi exibida aqui, o seu áudio, trazendo também a sua participação na íntegra, também fazendo esse apelo. Alô, Francisco José. Francisco José tá mandando alô para Orelha e Piolho Som. Bom, Francisco, seu áudio está extenso, mais de um minuto, se você puder reduzir, vinte segundos a participação aqui, popular, aqui na nossa programação da Líder. Agora, cinco horas e vinte e sete minutos, essa situação em relação a dengue no nosso país está alarmante e queremos chamar a atenção da região de Irecê, com esta informação que é destaque também a nível nacional, por conta dos cuidados que devemos ter em relação ao mosquito Aedes aegypti. É necessário todo cuidado em relação a dengue. O Brasil bateu o recorde histórico de mortes por dengue em dois mil e vinte e quatro, segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados ontem, segunda-feira, dia oito. O painel registrou um mil cento e dezesseis mortes nas primeiras treze semanas deste ano, uma taxa inédita. Este é o maior número desde o início da série histórica em dois mil e vinte. O recorde anterior de óbitos ocorreu em dois mil e vinte e três, quando um mil e noventa e quatro já tinham falecido. Já o terceiro ano, com maior número, foi dois mil e vinte e dois, com mil e cinquenta e três. O número de períodos deste ano, no mesmo período do ano passado, em três meses, o Brasil teve trezentos e oitenta e oito mortes pela dengue. Além disso, até o momento, dois milhões e novecentos e sessenta e três mil, novecentas e noventa e quatro casos foram registrados nas primeiras treze semanas deste ano, uma taxa inédita. Em dois mil e vinte e três, foram quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro casos entre as semanas um e a semana treze. Treze é a programação que o Ministério da Saúde traz de divulgação, com aumento e o recorde de, também, mortes e casos de dengue no nosso país. Agora, cinco horas e vinte e nove minutos, da cento e três. Tudo bem, olha a hora, conferindo cinco e vinte e nove. Olha, meus amigos, ontem nós trouxemos aqui imagem de mais uma reclamação, né, de animais na pista e foi exatamente na entrada de Lapão. Tá, as imagens ontem. Que, como acontecem também, em diversos municípios que formam o platô de IREC. Aí, de repente, eu me deparo com a notícia hoje de que PM, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, recolhe animais soltos na Bahia. Logo pelo título, eu sabia que não era aqui. Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal? Não, não é aqui. Lá em ICO, aqui na Bahia. Aqui na Bahia. E as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal mostram um aumento significativo na presença de animais soltos nas estradas. Essa questão persiste e tem causado consideráveis prejuízos, especialmente em termos de atropelamento de animais, além de danos materiais e até vidas ceifadas. Eu pergunto, por que em ICO e aqui não? Por que na nossa região não pode haver uma simples ação como essa? Eu me pergunto, por que a região de IREC não pode ser uma região que é agraciada com esse tipo de ação para evitar mortes nas estradas, evitar acidentes, evitar prejuízos e até vidas perdidas? Então, aqui a gente recorre, o tempo todo trazendo informações, animal na pista, tem cabra na pista, tem cavalo na pista, tem jeque na pista. E tem cachorro na pista, causou um acidente porque um animal foi atropelado. Ainda essa semana passada, um cavalo atropelado quase tira a vida de um cidadão também. Por sorte, ele não morreu. E aí tem as ações que acontecem na Bahia, só não acontecem aqui na região. E a gente se pergunta o porquê. O porquê. Falta fiscalização, falta gente ou falta interesse? E quando se fala de animais, tem uma imagem agora, também, imagem na tela, exatamente sobre maus tratos de animais. Está aí na tela. E segundo a denúncia que nós recebemos, esse animal, esse cavalo aí, está no município de Lapão. E esse animal vive amarrado a vida toda nesse local. Ele não sabe nem o que é liberdade. Segundo as informações, os responsáveis não fazem nada para ajudar o pobre cavalo. Sem água e sem alimentação por horas. Então a gente, né, espera que o proprietário se identificar o animal e for dele. Então ele pode mudar a conduta. Se isso for mentira ou calúnia, ele vem aqui também dizer, olha, apesar da imagem não ter citado o meu nome, nem ter citado o meu animal, não identificado, né, foi citado mas não foi identificado, eu quero entrar no ar e dizer que não é bem assim, não, eu quero falar a verdade, o espaço é todo seu. O espaço é todo seu. Como também toda a denúncia em que relatar maus tratos aos animais terão portas abertas em defesa do cuidado e do respeito aos animais em nossa região. Na lida, conferindo, cinco horas e trinta e dois minutos. Nove, 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 onze, dez, trinta e sete. A sua participação via WhatsApp aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho vamos falar com a comissão de pastores da cidade de América Dourada para falar também da... de um evento que estará acontecendo lá no município e você daqui a pouquinho por dentro também dessas informações aqui na nossa programação da Líder. Nove, 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 onze, dez, trinta e sete. Quero aqui aproveitar e também mandar um recado todo especial também dos nossos parceiros. Quero avisar, mandando um recado pra você, atenção aposentada e pensionista do NSS. Não faça empréstimo consignado se antes passar no Banco HB. Além de segurança e credibilidade, lá sempre libera mais dinheiro com as parcelas menores. Por exemplo, seu primeiro empréstimo você consegue liberar vinte e quatro mil e quinhentos reais com parcelas de quinhentos e noventa e três. O Banco HB fica localizado na rua do NSS, número cento e três. Atendimento a domicílio, basta chamar. Sete, quatro, nove, 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 quatorze, vinte e quatro, sessenta e cinco, Banco HB. Esse, eu recomendo pra você. Vigésima terceira Expo Agri, Exposição Agropecuária e Feira de Negócios da nossa cidade de Ircê. Tecnologia e Conhecimento, Beneficiano Agronegócio e Agricultura Familiar. Com negócios realizados e prospectos de trinta milhões. Público visitante com mais de vinte e cinco mil pessoas, é a expectativa. Setores atendidos, o agronegócio, agricultura familiar, também artesanatos, energias renováveis, máquinas, também veículos, gastronomia e cultura. A realização é da Apri, sempre com a tecnologia e conhecimento pra você. De vinte e cinco a vinte e oito de abril, em Ircê, vigésima terceira Expo Agri. Eu te vejo lá, a festa também da irrigação da nossa cidade de Ircê. Tayo Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate a cifras, cravos, espinhas, furúnculos. Tayo Caroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas. Difíceis de sarar, prevenindo males como glaucoma, catarata, tireoide. Tayo Caroba limpa, purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Tayo Caroba líquido, comprimido, sabonete e pomada, que ajuda a combater cravos, espinhas e manchas na pele. E atenção, Tayo Caroba comprimido é indicado para adultos, pois é mais forte. E tem mais, o nosso Tayo Caroba diariamente ajuda você a diminuir o risco de sofrer um AVC. Anote aí, Tayo Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias da região. Agora, cinco e trinta e cinco, Adalex Góes, com você aqui no Bote a Boca no Trombone. O câncer de próstata é um dos que mais matam os homens. Nas mulheres, a infecção urinária, além de incomodar demais, traz sérios problemas e compromete a qualidade de vida. Então, cuide logo. O doutor Luiz Henrique trata de infecções urinárias em homens e mulheres e ele é especialista nas doenças de próstata, bexiga, rins e cálculos renais. O doutor Luiz Henrique te espera todos os dias, na CMU e às terças na imagem diagnóstico. Faça sua avaliação anual da próstata com o doutor Luiz Henrique, urologista. Atenção, aposentados e pensionistas. A Mega Mais tem uma novidade incrível pra você. Não faça empréstimo agora. Vem aí. A Mega Oferta de Crédito Mega Mais. É uma oportunidade única pra você aposentado e pensionista. Condições que vocês nunca viram. Precisando de dinheiro? Mega Mais, em frente ao Banco do Brasil. Ou chama no zap 999991020. A mais ouvida da região Líder FM. Renove já, renove já. Os móveis da sua casa, renove já. Uma parte em Paraíba tem de tudo pra você renovar. É, tem roupeiros, seis portas e um gametas por apenas dez e setenta e nove e noventa. A Cama Box Cajal é só dez e quarenta e cinco e noventa. A Cabeceira também Casal é só dez e vinte e um e noventa. E a Cômoda em MDF é só dez e vinte e três e noventa. Seis anos. Uma parte em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Renove, renove, renove já. Fábio Oliveira. Esse é o seu bote a boca no trombone. No oferecimento especial da nossa Meu Dente. Sabemos que o nosso sorriso é o cartão de visita, na verdade. Nossa primeira imagem. E você anda satisfeito com a cor, o tamanho, o formato dos seus dentes. Você vai encontrar tudo da área de odontologia em um só lugar. É a Meu Dente que quer cuidar de você. Com atendimento diferenciado, você pode dividir o seu tratamento em até doze vezes. Não cobramos pra fazer o seu orçamento. Fique tranquilo. Procure a nossa Meu Dente. Aqui você pode. Na Praça do Feijão. Tem Meu Dente. Visual Calçados. Calçados e confecções. Crediário facilitado em até dez pagamentos. Temos mochilas, calças, sapatos, sapatênis e muito mais. Procure a nossa Visual. Em Ircê, na Aurélio José Marques e Augusto Pereira Nunes. Também com loja Chique Chique e Pirá. Visual Calçados. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. E vamos agora com o Hiper Lojão. Meu amigo homem do campo. Eu convido você a procurar a nossa loja aqui na cidade de Ircê. Em frente ao ponto de ônibus de Lapão. Aqui você encontra de tudo para o seu dia a dia. Bomboniere, ferragens, pesca, camping, panificadora, temperos, bebidas e muito mais. Conheça o Hiper Festa. O universo das festas. Você encontra de tudo para deixar aquela festa muito bem animada e decorada. O lugar certo é o Hiper Festa. Aqui no Hiper Lojão. Venha conhecer a nossa loja. No centro de Ircê tem Hiper Lojão. Estocar Equipadora. A parceria certa com as melhores seguradoras do Brasil. Precisou acionar sua seguradora? Procure a Estocar. E lembrando que todas as compras a partir de R$ 100,00, parcelamos em até 5 vezes com 10% de desconto nos cartões. Venha adquirir o seu acessório. Temos calotas, revestimentos, películas, som e muito mais. É o shopping para o seu veículo. Na Avenida Santos Lopes, na cidade de Ircê, 3641-4990. Precisou daquele acessório? Procure a Estocar. Aqui a gente faz o pedido e chega rapidão para você. Estocar Equipadora. CDM, saúde e bem-estar, hemograma, glicemia de jejum, colesterol total, HDL e colesterol, LDL e colesterol, VLDL e colesterol, triglicerídeos, ureia, creatina, TGO e TGP. Preços e condições especiais. A gente agora mesmo, 999-40-3781 ou 3641-3781. Na Rua Lafayette Coutinho 123, em Ircê, tem a CDM para você. Cirlei Confecções e Fardamentos. Fardamentos do Colégio Modelo, com os modelos especiais. Venha conferir. Também com a Rede Municipal. Promoção de jalecos e pijamas. Jalecos em promoção. Para você que trabalha em farmácias e também é estudante da área de saúde. A Cirlei Confecções e Fardamentos tem também fantasias de vários personagens e modelos. Confecções também para o seu evento. Procure a Cirlei. Na Aurélio José Marques, 185, no Coração de Ircê. 74-999-34-3322. É a Cirlei Confecções. Há tanto tempo com os amigos verdadeiros. Fazendo tantos sonhos se realizar. Modernidade, tradição. Casa Medeiros. Estamos aqui pra construir, pra reformar. Você pode contar. Casa Medeiros. Pra construir. Casa Medeiros. Pra reformar. No seu dia a dia, sua casa, sua vida, a gente vai estar. Casa Medeiros. Uma história se constrói. Com trabalho e confiança. Uma marca de união. Com respeito e segurança. Onde tem Irmãos Rosa. Tem conforto e bem-estar. Onde tem Irmãos Rosa. Tem a marca tradição. Irmãos Rosa. É confiança, é evolução. Irmãos Rosa. É confiança, é evolução. Móveis Irmãos Rosa. Em Jussara, Barra do Mendes, Bipeba, Mirorós e Soares. Muito bem, boa tarde novamente, de volta a nossa programação, tarde maravilhosa, daqui a pouquinho, chegando a nossa noite, aqui na nossa programação da Líder. E vamos seguindo agora, nesse momento, vamos realizar uma entrevista com os pastores que estão também organizando um dia especial, é claro, e dentro da programação, juntamente com a Prefeitura Municipal, na comemoração do dia do Evangelico. Também lá em América, o dia municipal do Evangelico, em América Dourada, com a COPAD, que é o Conselho de Pastores de América Dourada, sobre o dia municipal do Evangelico, que vamos conversar agora, será nos dias doze e treze de abril, comemorando em América Dourada. Vamos conversar agora com os pastores, Geovando Mota e também o pastor Emanuel, que estão aqui, é um prazer recebê-los, juntamente com o vereador Kimura, aqui nos estúdios, nos estúdios da IRC Líder FM. Pastor Geovando Mota, seja bem-vindo aqui a IRC Líder. Boa tarde, Fábio. Pode aproximar do microfone. Boa tarde, Fábio, Gleiton Santana e a toda a audiência desse tão conceituado jornal, prazer é da gente podermos estar aqui juntamente com vocês, para falarmos, né, de um dia tão especial no município de América Dourada, que é o dia municipal do dia do Evangelico. Pois é, um dia onde a Câmara de Vereadores aprovou esse dia tão especial, para que a comunidade, ela possa ser também lembrada, engajada dentro também do mundo de quem é cristão. E qual a programação especial que está sendo organizada para esses dois dias? Então, Fábio, esse ano nós conseguimos, né, obter um grande sucesso. O prefeito Joelson Cardoso do Rosário, um prefeito muito sensível, a causa do cristão evangélico do município, e esse ano ele colocou à disposição do conselho, da Orde Copad, do conselho, né, recursos e a contratação do que se tem de melhor na área da música gospel, hoje, no nível nacional, que é a banda Sonho e Louvor. Então, ele nos ofertou, já fez a contratação, já está tudo certinho, para dia 13 de abril, nós termos ali uma das maiores festas da gospel, né, cristã, em América Dourada. Vamos agora falar também com o pastor Emanuel, pastor, bem-vindo aqui ao estúdio da IRC Líder FM, fala da importância da comemoração desse dia municipal do evangélico, dois dias no município de América Dourada, na busca também de mostrarmos a palavra de Deus, de estarmos evangelizando e trazendo as pessoas para a presença de Deus, tudo bem? Muito bem, boa tarde minha gente, Deus abençoe a todos, eu quero agradecer em primeiro lugar, né, a Líder FM, a líder de fato em radialismo nessa localidade, nós louvamos a Deus pela vida e o trabalho que vocês fazem. Amém. E de maneira muito especial, tem atendido não somente ao pessoal que é evangélico, mas a todas as pessoas, né, que em suas necessidades precisam de um trabalho muito bem feito de radialismo. É, nós estamos muito felizes, né, essa, no meu caso, é a segunda vez que eu participo da edição, eu tenho pouco tempo na localidade, mas me sinto muito grato pela oportunidade de ver um prefeito que se preocupa com esse lado, que é o prefeito Joelson, nós agradecemos muito a Deus pela vida dele, né, agradecemos também a Deus, acima de tudo, pela realização que é feita através do COPAD, né, que é o Conselho de Pastores de América Dourada, um conselho que tem se levantado de maneira muito especial naquela cidade, nós somos bastante unidos, isso faz com que as pessoas passem a observar o Evangelho de uma maneira especial, porque não existe placa de igreja nesse trabalho, nós apresentamos a Cristo, lembramos inclusive este ano, é daquilo que Paulo falou, importa pra mim que o Evangelho seja pregado, né, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, na parte B do versículo, ele dizia isso, e pra nós como pastores importa que a população de América Dourada seja enriquecida da palavra, isso é muito importante, né, então nós temos tido a cooperação de uma prefeitura que enxerga essa necessidade, temos tido a oportunidade também de ajudar de maneira social a nossa comunidade, vemos também um prefeito que se preocupa com isso, nós agradecemos também a Deus pela vida do secretário de Cultura, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito importante naquela localidade também, Lenilton Júnior, né, eu quero agradecer aqui da rádio pela vida dele, pelo trabalho que ele tem feito, muito bem feito, por sinal, e esperamos que a líder faça aquela cobertura que fez no ano passado, deixou a nossa comunidade muito feliz, o prefeito muito feliz pelo trabalho, o Copad também alegre com isso, e eu tenho certeza que vai ser uma das maiores festas realizadas pelos evangélicos naquela localidade. E acima de tudo, que o nome de Cristo Jesus seja um nome efetivamente poderoso que ele já é, não é, na vida de muitas pessoas, e que aquelas pessoas possam de fato encontrar essa oportunidade divina de poder ouvir boas músicas, de poder ouvir uma boa palavra, de poder saber que nós cristãos evangélicos não fazemos parte de uma elite que está separada da sociedade, nós estamos inseridos na sociedade para um bom desenvolvimento, né, na nossa vida como cristãos e na vida de outras pessoas, né, a transformação de vidas. Quero também agradecer também a presença, aliás, quero agradecer a presença, não, quero agradecer pela nossa Câmara de Vereadores, né, preocupada também com isso, está envolvida com esse trabalho, na pessoa do vereador G, né, e nós trouxemos também um vereador que daqui a pouco vai falar. Pronto, vereador Kimura. Isso aí. O pastor e presidente também do Conselho, Giovando, nós gostaríamos que o senhor trouxesse qual a programação que estará sendo realizada nos dias doze e treze em América Dourada, dentro dessa programação do Dia Municipal do Evangelico. Muito bem, então, como eu estava dizendo, né, quero saudar aqui também o vereador Kimura, ele que também tem desempenhado um grande papel, um importante papel, tem feito reuniões, né, na Câmara, convidado os pastores para falar também a respeito do momento. Está conosco também o Obreiro Júnior, que é um parceiro, acompanhando aqui. Então, a secretaria, como já foi dito, fora dito pelo pastor, a Secretaria de Cultura da Cidade, através de Lenilto Júnior, ele tem também um papel importante na comemoração do Dia do Evangelico. Mesmo na época da pandemia, foi feita uma super live e o público evangélico, né, foram impactados com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Porém, neste ano, nós, como eu estava dizendo, tivemos aí a contratação da Sonho Louvor, que vai estar fazendo a participação no dia treze, que é no sábado. Porém, no dia doze, nós estaremos com a apresentação do cantor e banda Jefferson Queiroz, e banda, né, Jefferson Queiroz e banda, é um músico que já tem participado ali da cidade de dois anos consecutivos, esse é o terceiro ano, agrada a população como um todo, especialmente os jovens, e graças a Deus foi possível, né, conseguimos a agenda com ele novamente pra esse ano e vai estar apresentando na sexta-feira. Além dessa atração regional, né, que ele aqui direcer, Jefferson Queiroz, é um cantor e pastor também na área gospel, ele vai estar apresentando na sexta e além da apresentação dele, nós teremos os músicos, é, que a gente chama de talento da terra, são os cantores do município de América Dourada, né, os cantores das igrejas, vão estar fazendo, é, apresentações também, é, anterior a Jefferson e posteriormente Jefferson. No sábado, dia treze, também ouviremos alguns, algumas atrações locais e posteriormente apresentação de Sonho Louvor. Então, será doze e treze, é, o prefeito dispôs ônibus, os dois dias, para todo o município, são, se eu não me engano, nove ônibus, estão à disposição, é, das igrejas, em toda a comunidade do município, vai estar saindo ônibus no dia doze e dia treze. Toda a estrutura, palco, som, né, também foram ofertados. Como eu disse, o prefeito é sensível ao público evangélico, à causa do evangelho na cidade e tem sido uma bênção para as nossas igrejas, para o evangelho. A gente só tem a agradecer e continuamos orando por ele, para que ele continue sendo, né, essa pessoa sensível à causa do cristão evangélico na cidade. Colega Gleidson Santana. É, seriam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Colega. E, antes de tudo, eu quero parabenizar o prefeito, Joelso, por essa sensibilidade. Isso mesmo. Acima de tudo, essa sensibilidade onde não há, ah, nenhum tipo de divisão, mas sim a união, em prol da palavra, em prol da missão. E, acreditando também no difícil trabalho que é evangelizar nos dias de hoje. E, como vocês, com este evento, vão ajudar e contribuir para mostrar aos jovens que têm ali o aconchego, têm caminho. Porque muitos jovens dizem, poxa, vai ter um evento evangélico, eu vou para a igreja, eu quero um mundo mais animado. E tem alegria, tem felicidade, tem oportunidade também no mundo evangélico, no mundo religioso, com a palavra de Deus. E eu sei o quão difícil para homens de Deus estarem nessa missão, trazendo jovens, renovando exatamente na estrutura familiar, que é a base de tudo. Imagino que, antes de tudo, é a primeira porta que se bate à família. Ah, a primeira porta é de vereador. Não, antes disso tudo ainda bate na porta de um pastor, da igreja, na palavra de Deus. Eu sei o quão é difícil também se manter firme e forte na palavra diante dos empecilhos que nós vivemos. Então, eu quero aproveitar a presença de vocês, exatamente para nos trazer, como tem sido evangelizar, e ter um evento, um ápice como esse, nos dias de hoje, com um conflito com jovens sendo cooptados pelas drogas, sendo cooptados por muitos fatores que prejudicam a família como si, como um todo. Então, para vocês, a importância desse evento e como é que tem sido essa batalha diária, frente às dificuldades da sociedade em que a gente vive. Isso mesmo, como você bem disse aí, esse é um papel da igreja, né, de estar fazendo a evangelização e evangelizar a família tem sido muito difícil nessa pós-pandemia, também com os desafios e as facilidades tecnológicas, e hoje dificultou mais a questão da evangelização. Mas, as igrejas e os pastores continuam fazendo o seu papel, como já foram dito pelo pastor aqui, unidos, cada vez mais unidos, porque o evangelho em si, ele não é causa de uma igreja, né? Ele é uma causa de todos nós e, independente de denominação, não é, não pensamos na igreja A, igreja B, na placa, pensamos na família, na restauração da família e, por isso, o conselho, ele tem se unido na cidade, cada vez se unido mais, contribuído com o que pode, para que o evangelho chegue às casas, os lares, a juventude. Quando foram reunidos o conselho e os pastores para pensar em um artista, foi pensado assim também, como você disse, né, foi feliz na sua colocação aí e foi pensado como atrair a juventude, como trazer esse jovem para ouvir a palavra de Deus. São dois dias e foi pensado nisso, né, a banda Sonho e Louvor, ela é uma banda que agrada o público jovem, ela agrada o público jovem. Além da banda, teremos também a palavra de Deus, na sexta-feira, o pastor André, da Igreja Presbiteriana de Ipanema, vai estar trazendo uma palavra poderosa para atender também a necessidade, né, de todos nós e no sábado também haverá a palavra. Porém, como eu disse, eu acredito que a banda Sonho e Louvor por si, ela já vai atrair, né, uma grande parte dos jovens para ouvir também o evangelho cantado e pregado também através da palavra. Muito boa a banda, eu já vi, mas lembrando que falar de Deus é alegre, falar de Deus é felicidade, a gente tem alegria nos shows evangélicos, você vê o povo jovem cantando, vibrando, não é aquela imagem que se tinha de que, olha, aquela coisa morna, devagar, não, é alegria, felicidade sempre. Verdade, verdade, isso mesmo. Vamos agora conversar com o vereador Kimura, vereador, bem-vindo ao estúdio da IDC Líder FM, o seu trabalho engajado na Câmara de Vereadores e também acompanhando aqui os pastores para mostrar para a comunidade evangélica o potencial de América Dourada, dessa celebração tão importante e visando sempre o nosso caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, quero agradecer, né, pelo espaço da Líder FM, agradecer a você, Fábio, agradecer a J.C. Nenei, ao colega Gleidson, quero agradecer aos ouvintes da Líder FM, quero convidar também a todos eles para se fazer parte desse evento, agradecer ao Conselho de Pastores, porque na minha primeira mandato de vereador, na segunda gestão de Joelson, a gente não tinha um Conselho de Pastores em América Dourada, e eu enfrentei dois eventos, né, simplesmente no peito, cobrando Joelson, discutindo naquela época, mas ele foi um cara sensível, fizemos dois eventos de grande porte, agora nos quatro anos da gestão dele, nós tivemos eventos, mesmo na pandemia, ele fez uma live com o secretário Lenilton Júnior, né, nas igrejas, então não deixou passar em branco nenhum dia, nenhum ano a comemoração do dia do cristão evangélico em América Dourada. Então, queremos agradecer ao prefeito Joelson por essa sensibilidade, né, e agradecer também a Deus pela vida do prefeito Joelson, que passou por uma dificuldade de saúde há poucos tempos atrás, né, aonde também Deus falou através de uma missionária em América Dourada que ele ia passar por isso, mas que Deus estava dando um livramento a ele, né, a missionária Thaís, esposa do pastor Vilânio ali, da Assembleia de Deus Novo Templo, na sede de América Dourada, nos procurou para ir em busca do prefeito Joelson, ele ouviu esse testemunho dela, né, ela disse que teve a visão, né, e veio ele no leite de hospital, né, então, Deus está na vida dele, né, Deus, a prova disso é que ele virou uma pessoa muito sensível ao evangelho em América Dourada, né, então, ele tem nos dado força, ele tem nos ajudado da maneira que ele pode, que o município pode, na, na, é, com todas as dificuldades que o município tem passado, né, agora, e mesmo assim ele tem lutado para realizar todos os eventos, né, do dia do cristão evangélico em América Dourada. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, tenho que agradecer a Deus pela vida dele, pelo conselho de pastores, pela vida do pastor Jovano, pastor Manuel Aranha, pelo nosso amigo Júnior que está aqui presente, e dizer para a juventude de América Dourada, né, nós perdemos em América Dourada, dois, três jovens agora, que foram enterrados agora, às cinco horas da tarde, né, meus sinceros sentimentos às famílias desses jovens ali, e querendo dizer a vocês, vamos mudar de vida, né, os jovens estão se perdendo, né, esses, o mundo está aí, o inimigo está destruindo essas vidas através do álcool, através das drogas, e o caminho é o evangelho do Senhor, né, para resgatar essa juventude, convocar você pai, convocar você mãe, que tem os seus filhos, né, que está lutando com os seus filhos para tirar eles desse caminho, o caminho é o evangelho do Senhor, né, vamos usar esse dia para louvar a Deus, agradecer a Deus por nossas vidas, agradecer a Deus por estar presente ainda na terra, por acordar todos os dias, um colega meu uma vez, Fábio, me perguntou qual é o mais importante, você ganhar um milhão na Mega Sena, ou você acordar no outro dia, né, então, muitas das vezes nós não agradecemos a Deus, porque nós acordamos no outro dia, se a gente não acordar, como vai desfrutar desse dinheiro? Como vai desfrutar do mundo? Então a gente tem que desfrutar, né, tem que agradecer a Deus, que todo dia a gente acorda, né, então, Deus é maravilhoso, e aí, eu, esse dia dos evangélicos, que é para adorar a Ele, engrandecer o nome do Senhor em América Dourada. Vereador, gostaríamos de agradecer a sua presença, vereador Kimura, agradecer também a presença do pastor Emanuel, agradecer a presença também do, do pastor e presidente também, desse conselho de pastores de América Dourada, Geovando Mota, mais uma vez um abraço, e o seu, o nosso amigo, Júnior, que está aqui também, aqui, acompanhando, essa equipe, que é cantor, É isso. Tá certo, então, e agradecer pela presença, né, e que Deus possa abençoar, o evento, nos próximos dias 12, 13, onde a palavra de Deus, será colocada, e com certeza, novas almas, e corações, serão, aí, levados para a vida de Deus, com certeza, um abraço. Obrigado. Obrigado. Agora na Líder, cinco horas e vinte, ou melhor, cinco horas, dezoito horas em ponto, agora, vamos com o nosso momento de paz, na IREC Líder FM, daqui a pouquinho, com mais informações, aqui no Bote a Boca, no Trombone, momento de paz. momento de paz. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que nesta tarde, venho suplicar as graças necessárias, para mim, e para meus familiares. Ó Senhor, venho pedir na força, da ressurreição, rolai as pedras do meu caminho. Ó Senhor, aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente, a vossa santa vontade, durante toda a nossa vida, e na hora da morte. que o poder da vossa misericórdia, nos defenda dos ataques dos inimigos, da nossa salvação. Jesus ressuscitado e misericordioso, é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta. Esperamos entrar no céu. Jesus ressuscitado, Jesus misericordioso, nesta tarde, eu clamo a vossa misericórdia, e a força da ressurreição, rolai as pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, clamando a vossa misericórdia, pedimos por intercessão, de santo expedito, ó Deus, que por intercessão de santo expedito, nos recomende junto a vossa divina bondade, a fim de que, pelo seu auxílio, possamos obter aquilo que nossos fracos méritos, não podem alcançar. nós os pedimos, Senhor, orientar em nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo, todos os nossos compromissos. nós pedimos, nós pedimos, atenda-nos hoje, nessa necessidade, nossa senhora, mãe de Jesus e nossa mãe, interceda teu filho por nós, nesta causa urgente, interceda a mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus recaia, sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Uma abençoada noite a todos. Domingo tem cinquenta mil, Domingo tem cinquenta mil reais, cinquenta mil reais, só no terceiro sorteio do Agromania da Sorte, no primeiro tem dois mil, no segundo mais dois mil reais, com somente cinco reais, você ainda concorrerá a trinta giros de quinhentos reais, e dois super giros de mil reais. Gostou? Então ajuda a devir, comprando é dupla chance. Vem comigo, que o show está bom demais. O show de prêmios continua, e a central de adubos segue na pegada, com ofertas imbatíveis, e mais sorteios para você. A cada quinhentos reais em compras, concorra a uma SW quatro, sete lugares, diesel, zero, completa, como você sempre sonhou. Isso sim é bem. concorra também a um quadriciclo, e a um jet ski, central de adubos. É diferente das ilhares. É o forró do Tico, menino. A melhor festa universitária está de volta, chupadamente. Atrações confirmadas, Lauzinho Santos, Naldinho e Léo Rios, e diretamente de Salvador, forró do Tico, o melhor forró universitário da capital. Corre e adquira o seu ingresso na central do iPhone, taço iPhone, dental med, e em Lapão, império das bebidas, aberto ao público. Dia 20 de abril, em Lapão, no Vale do Angico, o melhor espaço de eventos da região de Irecê. Chupada Med 2024. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, não faça empréstimo consignado, antes de passar no Banco HB. Além da segurança e credibilidade, lá sempre libera mais dinheiro com parcelas menores. Por exemplo, no seu primeiro empréstimo, você consegue até 24 mil e 500 reais, com parcelas de 593. O Banco HB fica aqui, na rua do INSS número 103, e atende também em domicílio. Basta chamar no zap sete quatro nove 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 quatorze vinte e quatro meia cinco. Nove 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 quatorze vinte e quatro meia cinco. Banco HB. Esse eu recomendo. Vem aí em Oftalmo. Doutor Eneida Batista Neiva. Oftalmologia, plástico ocular e harmonização facial. Telefone sete quatro nove nove oito dezesseis oito oito quatorze. Em Oftalmo. Agricultores da região de Irescê, Buretirama Chique Chique Morro do Chapéu. Você está buscando uma solução inovadora e eficiente para a pulverização das suas plantações? A Agro Atlas Itaberaba chegou. Não perca a oportunidade de pulverização agrícola com drones. Precisão que alcança cada canto da sua lavoura, pastagem, feijão, milho, soja, banana, batata e muito mais. Estamos operando na região durante os dias cinco a nove de abril, trazendo tecnologia de ponta e resultados incríveis. Diga adeus aos velhos métodos e abrace a inovação. Agende já o seu serviço no sete, cinco, nove, oito, dois, quatorze, sete, 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 sete. Instagram, arroba agroatlas.itaberaba. Tereza, estamos de volta. Bote a boca no trombone. A sua participação. Em destaque. Nove, 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 onze, dez, trinta e sete, via WhatsApp. Você participa. Deixa seu recado aqui na nossa programação da Líder. Dezoito horas e sete minutos. É com você. Muito bem, seguindo dezoito horas e sete minutos, muito boa noite pra você. Falando no oferecimento do Armazém Paraíba, onde você economiza de verdade, venha você também economizar, venha você comprar barato, venha. Armazém Paraíba, aqui eu garanto, hein? Tá na hora de comprar o seu ventilador, a sua geladeira, os seus móveis de cozinha, o seu armário, o seu fogão, a sua geladeira. Ah, você quer comprar um quarto completo? Não se preocupe. No Armazém Paraíba, pode perguntar. Olha, o que nós temos aqui na nossa região de casas mobiliadas com Armazém Paraíba, toda casa tem um ventilador, tem uma cama, tem um item comprado no Armazém Paraíba, assegurando a qualidade sempre e a credibilidade no que a gente fala. Então, vai você também, Loja 1 na Rua Augusto Pereira Nunes e a Loja 2, hein? Loja 2 fica ali em frente à Igreja Catedral de Irecê. Aproveite essa oportunidade, não perca tempo. Também, Casa das Redes, na Casa das Redes, você tem qualidade, sempre. Lembre-se, hein? Estamos enfrentando a dengue, estamos enfrentando a dengue. Lá você encontra mosquiteiros, isso, diversos mosquiteiros de diversos tamanhos e modelos para você poder aí proteger a sua família. Portanto, não perca tempo, vá, confira. Essa oportunidade é única, porque está rolando promoção, está rolando promoção para você. É para você aproveitar mesmo, hein? Vá e confira. Bom, a gente quer falar para você de uma notícia importante, que é com relação à conta de luz. Olha só, o presidente Lula assina hoje uma medida provisória que visa garantir a redução de 4% na conta de luz para consumidores de baixa tensão, os residenciais. A proposta do governo antecipa os pagamentos que a Eletrobras deve ao governo. Após a publicação da medida, será possível ao governo solicitar empréstimo ao setor privado com taxas de juros mais baixas, já que haverá os pagamentos da Eletrobras como garantia. Estima-se que a quitação dos empréstimos promoverá uma redução estrutural em média de 3,5% nas tarifas de todos os consumidores já este ano, equivalente aos custos da tarifa social de energia elétrica e de universalização de 2023, caracterizando o interesse público, diz o trecho da medida provisória. Então, com essa medida provisória, a redução aí na conta de energia, mesmo que 4% queria mais, né? Eu garanto que você também. Mas já é um auxílio direcionado a você consumidor, você consumidor. Então, uma boa notícia, até que enfim, hein? Até que enfim, estava aguardando a notícia que fosse beneficiar a uma grande parte dos brasileiros vinda do governo federal, porque até agora o que se ouve é muita insatisfação. Até que enfim, quando a gente acerta, a gente também parabeniza. Então, a gente espera aí que isso seja realmente já praticado ainda este ano. Na lida, 18 horas e 10 minutos. Vamos seguindo ver o WhatsApp com a sua participação também, com informação aqui da área policial, aqui para a nossa região direcê. Vamos trazer aqui o release que foi confeccionado pela 14ª Corpim, a respeito também de crimes aqui na nossa região. Polícia Militar da Bahia, vou trazer na íntegra o que está escrito, através da publicação e assessoria de comunicação também da 14ª Corpim. Médico é preso e investigado por crime de tráfico internacional de drogas na cidade de Irecê. Cumprimento de mandado de prisão preventiva. Traz a informação. Na íntegra, o release da Polícia Civil. No dia de hoje, 9 de abril de 2024, a Polícia Civil, através da 14ª Corpim em Irecê e 13ª Corpim em Seabra, por meio das equipes do Cate Chapada e S.I. da Coordenadoria, em apoio à operação deflagrada pelo FICO, também do Ceará, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará, ocorrido em diversos estados do Brasil. Logrou êxito no cumprimento de mandado de prisão de um homem investigado pelo crime de tráfico internacional de drogas. O mandado foi expedido pela Vara Federal de Fortaleza, o alvo DRM. 36 anos, estava na cidade de Irecê, e após informações repassadas pelo FICO, que a polícia lá de Fortaleza, no Ceará, a Polícia Civil conseguiu cumprir o referido mandado de prisão, dentre outros três mandados de busca e apreensão. O preso passará por exame de corpo de delito, por audiência de custódia, estando à disposição da Justiça Federal. Proteger, servir e cuidar sempre, fonte Polícia Civil da Bahia. Eu estou trazendo na íntegra a informação a respeito desse fato, emitido pela 14ª Corpim, em relação à prisão. Aqui o cumprimento de mandado de prisão preventiva, na cidade de Irecê, dessa pessoa acusada de tráfico de drogas internacional. Agora, 18 horas e 12 minutos, 18 e 12. Boa tarde, Rádio Irecê, Lidre FM. Traz aqui a mensagem, Tudo de bom, meu amigo? Tem mais participação via WhatsApp? Libera o áudio. Boa tarde, Fábio. Aqui é a Mônica da Largo dos Médicos. Oi, Mônica. Fábio. Oi. Eu quero que você alerta aí ao listo, consertar a minha internet, que desde ontem que eu estou sem internet, eu estou usando aqui, é por causa que eu botei 20 radicretos ontem, e estou usando a internet do... Do celular. Da Vivo mesmo. Aí o meu deu problema aqui, é para eles virem consertar, Fábio. Por causa que está muito ruim, não está conseguindo assistir nada. Eu já entrei em contato lá, mas de só 48 horas que pode vir ajetar. E aí como é que eu vou ficar sem internet? Pago a internet, já paguei esse mês, quer dizer que eu vou ficar sem usar? Dois dias a mais? Pronto com a resposta, a empresa aqui citada, cliente cobrando também a manutenção, da prestação do serviço. Agora, 18h13. Boa tarde, Fábio Oliveira, é isso aí, Fábio. Mas fiquei sem a rádio, né? Uma hora de relógio aí, mas eu estava ouvindo através do aplicativo, que o aplicativo estava beleza. Mantendo bem. É isso aí, mas está tudo ok agora, né? 100%. Valeu, meu amigo, é o Ediel, que de barro alto sempre na escuta. Um abraço, Ediel, obrigado pela sua participação também, tem mais, libera o povo. Boa tarde, Fábio Oliveira, boa tarde, Cleide Santana. Fábio Oliveira, essa é o goleiro. Oi, Oi, Serjão. Informação aí, por favor, passei muito tempo fora de Irecê. Os prefeitos, os candidatos a prefeita de Irecê, é Murilo, Figueiredo, e quem mais? Pode me dizer? Estou ligado, não bota a boca no trovone. Valeu, Fábio. Lida, já é. Pronto, já pegando o gancho aqui na sua pergunta, aqui da cidade de Irecê, em relação às eleições municipais. Na última sexta-feira, o vereador Figueiredo, foi, esteve na Câmara, e ele que discursou na tribuna também, falando que é pré-candidato a prefeito da cidade de Irecê. Inclusive, na próxima quinta-feira, às sete da noite, vamos estar batendo um papo com Rogério Amorim Figueiredo, pré-candidato a prefeito da cidade de Irecê, aqui na Irecê Líder FM. Também transmitindo através do Líder Notícias, Rádio Irecê Líder FM, e também da Líder A Grandona no YouTube. Você acompanhando na próxima quinta-feira, o pré-candidato a prefeito da cidade de Irecê, o Figueiredo. Temos aqui de pré-candidatos, na cidade de Irecê, até o presente momento, Murilo Franca, ele que é vereador pelo município de Irecê, foi secretário de governo do prefeito Iamu Vaz, tem o apoio do prefeito Iamu Vaz, e colocou o seu nome à disposição, também, para concorrer, ao cargo de prefeito aqui do município de Irecê. Também temos a informação de que o pré-candidato a prefeito também, Luizinho Sobral, é pré-candidato, já confirmou a sua participação também no processo eleitoral, até o presente momento, com esses três candidatos. Hoje recebi a informação que Itamaçaraiva também se filiou ao... é um partido aqui da cidade de Irecê, e ele está também buscando, vamos aguardar novas informações, e a confirmação do próprio Itamaçaraiva, da sua participação dentro desse processo que é tão importante para o município de Irecê. Se ele vai colocar o seu nome como pré-candidato, se ele estará participando, se ele fará parte de alguma chapa, é o que nós temos de informação, até o presente momento, da cidade de Irecê. Fechamos aí a janela partidária, temos uma outra etapa que, durante a programação, vamos estar divulgando qual o próximo passo agora para os pré-candidatos, e olha, aqui na Irecê Lidre FM, você vai ficar sabendo de tudo, e sempre vamos estar debatendo a respeito da região de Irecê. Amanhã estaremos falando de outro município para trazer a informação aqui para você, através da 103,7. 999111037, tem mais participação. Boa tarde, Fábio, a todos do Jornal. Fábio, sou Joseni. Passa aí a nota do meu primo. Comunicamos o falecimento de Jailson Alves, Batista de Boa Vista. O corpo está sendo velado em central, na rua Manuel Novaes. É o que traz aqui. Manuel Novas, é o que está aqui, que ela escreveu. Manuel Novas. É a informação. Com pesar, nós estamos trazendo esse comunicado aí. Um abraço, viu, minha amiga? Tudo de bom para você também, em relação à perda aí deste parente. E vamos aqui também, agora trazer uma informação a respeito dos jovens. Nós temos a imagem, incluindo o sepultamento dos jovens, que ocorreu no dia de hoje. Temos aí a informação, o velório em prevenido dos três jovens, inclusive a Prefeitura Municipal de América Dourada emitiu uma nota. Quem tiver a oportunidade de ir no nosso YouTube da líder, a grandona, para acompanhar esse momento de despedida em relação aos três jovens, o Velber Santos Souza, Givanildo Nogueira dos Santos e Gustavo Rodrigues Castro. Castro, eles que faleceram em um acidente automobilístico no dia de ontem, foi um choque, eles estavam em uma motocicleta, acabou se chocando com um veículo na BR-122, próximo a Cafarnaum, aqui na cidade de Irecê. Os corpos ficaram espalhados ali pela pista, a Polícia Rodoviária Estadual e também a Polícia Militar fecharam a via por alguns momentos para que o trabalho do Departamento de Polícia Técnica fosse realizado e nós estamos acompanhando através desse momento, dessas imagens, Gleidson Santana, a despedida dos seus familiares e amigos de prevenido em relação a esses três jovens que de forma trágica se despediram das suas famílias e hoje estão ao lado do pai. Olha, com profundo pesar, com profundo pesar, a gente vê nas imagens o comparecimento da população porque realmente foi uma tragédia, uma enorme tragédia. Famílias enlutadas, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus abençoe e fortaleça cada membro das famílias, de cada um desses rapazes, desses jovens que perderam sua vida nesse terrível acidente. É lamentável, a gente quer trazer mais uma vez o cuidado redobrado com relação às estradas porque tragédias como essa estão ficando cada vez mais frequentes de perdas de vida nas estradas que cortam o nosso estado. Então, lamentamos muito, lamentamos muito. Na Lida é agora 18 horas e 18 minutos, 18 horas e 18 minutos. Olha, hoje pela manhã, hoje pela manhã, nós recebemos não só a denúncia como também imagens com relação, já já o Fábio vai trazer, a essa casa de estudantes lá em Salvador, de Ibititá. As imagens que eu recebi pela manhã mostravam uma goteira, uma churra, bastante água caindo dentro daquele estabelecimento. e aí, claro, a gente diz, poxa, precisa, deveria ter uma atenção especial, mas, mediante a enorme quantidade de chuvas que caíram, uma goteira, como já aconteceu aqui nas cidades, na região de Udc, a gente até compreende, né, pelo volume de chuva caindo naquele estabelecimento, deve ser, mas depois, na sequência, nos enviaram o restante das imagens. e, meu amigo, pelo amor de Deus, não foi a chuva, não foi a chuva que caiu há poucos dias, ainda ontem, hoje, que trouxe uma rachadura enorme nesse prédio. Paredes que, visivelmente, já estão sofrendo, né, há um bom tempo, ali, mostrando que há uma falta de cuidado e uma atenção por parte do poder público. Então, as imagens estão na tela, exatamente, olha a espessura dessa rachadura, não foi a chuva que aconteceu em dois dias. É muito difícil acreditar, se trouxer um laudo, aí eu acredito, se trouxer um laudo lá, da Codesal, lá de Salvador, eu acredito. Mas é muito difícil o estado que a gente encontra nas imagens das paredes, do teto, dessa unidade que serve como casa de estudante. O cidadão que chega aí, meu amigo, pode cair um pedaço do teto na cabeça, um reboco na cabeça. Então, a gente pede uma resposta por parte da Secretaria Competente diante disso. Então, tá aí as imagens, Fábio, desse, do esse estabelecimento que pelas imagens mostram que não aconteceu de ontem pra hoje. São necessidades do dia a dia de quem está buscando conhecimento na capital baiana para levar para a cidade de Bititá. Queremos pedir à prefeita Nilvinha pra que, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Educação, ela possa ver e resolver essa situação dos nossos estudantes que estão na capital baiana para buscar conhecimento, formação, para trazer para a nossa cidade de Bititá. Prefeita, verifique aí com a sua equipe essa situação aí e tenta ajudar esses jovens, esses estudantes com a reforma já de forma imediata dessa casa que abriga os nossos estudantes da cidade de Bititá. Tá bom? E vamos aguardar aqui, fizemos a cobrança, vamos aguardar uma resposta e com a resposta a Prefeitura Municipal de Bititá em relação a essa situação. quero aqui também seguir trazendo as informações pra você no Bote a Boca no Trombone no oferecimento especial pra você aqui também quero falar agora nesse momento do Abril de Ofertas da Irelus toda loja eu disse toda loja com trinta por cento de desconto em até três vezes no cartão são painéis, lâmpadas, refletores, fitas de LED, arandelas e interruptores com trinta por cento off. Abril de Ofertas Irelus de oito a vinte de abril Irelus na Coronel Terício Dourado duzentos e vinte e seis saída para Lapão em Irecê nosso WhatsApp é o sete quatro nove nove oito zero sete noventa e seis cinquenta e dois Irelus iluminação, design e decoração e te espera, viu? Tá bom? Quero aqui também informar trazendo pra você a Carlos M. Oliveira que traz adubos defensivos orientação técnica sempre de um agrônomo fertilizantes tudo pra você meu amigo do agro somos apaixonados pelo agro em Irecê João Dourado e Iraquara são cinquenta e dois anos aqui uma empresa familiar que traz dentro da sua essência a qualidade também no atendimento é a Carlos M. Oliveira o campo em boas mãos Grupo Mercfruit União Barbosa Supermercado na Tertuliano Cabuí Mercfruit União na Fernando Machado e Ofertão Lapão na Praça Braulio Cardoso em Lapão dividindo suas compras do cartão é Grupo Mercfruit União não se iluda não preço baixo de verdade e qualidade é com a gente é Grupo Mercfruit União todos os acessórios com dez por cento de desconto eu trago pra você falando aqui mandando um recado da Stocka Equipadora onde você tem descontos especiais e até cinco vezes do cartão atendimento é especial também com a nossa equipe a melhor equipe preparada para também fazer a colocação do seu acessório tá precisando de que? portas, janelas, vidros retrovisores, películas tá precisando também de acessórios para o som do seu veículo aqui você encontra de tudo a sua equipadora de direcê é Stocka Equipadora na Santos Lopes três, ou melhor três, sete, quatro nove, nove, um zero, cinco noventa e dois sessenta e nove ou três, meia, quatro um, quarenta e nove noventa Stocka Equipadora e quero mandar um recado também da nossa farmácia a FTI farmácia do trabalhador de direcê a sua farmácia no centro da cidade de direcê com medicamentos em geral na compra de três o quarto é por nossa conta medicamentos com até noventa por cento de desconto faça seu orçamento garantimos o melhor preço FTI farmácia do trabalhador direcê a sua farmácia com diz que entrega mais rápido sete, quatro nove, 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 trinta e oito meia, cinco, trinta e oito quando precisar é só chamar FTI farmácia do trabalhador direcê na praça da prefeitura esquina com a subida do pra casa tem FTI pra você agora na Líder dezoito horas e vinte e quatro minutos Bote a boca no Jornalismo na veia Jornalismo verdade Falta de apetite sexual ejaculação precoce e impotência fazem parte do seu dia a dia homens inteligentes usam o Levanta Mil Levanta Mil aumenta o desejo sexual ativa a memória e aumenta o poder de concentração volte a ter uma ereção prolongada use o Levanta Mil diariamente e tenha mais potência e disposição na hora do amor Levanta Mil só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais O grupo Vilas Boas Motos Yamaha lança promoção mês de abril vai de crosser na compra da sua ganhe o emplacamento grátis com planos facilitados visite uma de nossas lojas e confira promoção por tempo limitado ou enquanto durar o estoque temos uma equipe pronta pra lhe atender não perca essa oportunidade e não esqueça Yamaha é muito mais moto que compara, compra e amarra Toma o desaforo do vaqueiro O desaforo do vaqueiro é o multivitamínico diário desenvolvido pra você que anda desanimado, cansado e sem disposição feito em cápsulas de soft gel que facilita na hora de engolir e digerir e só precisa tomar um por dia para ter todos os benefícios das vitaminas e sais minerais que seu corpo precisa pra se manter ativo, saudável e cheio de energia tem também o tônico que auxilia na imunidade e previne a anemia então tenta no desaforo do vaqueiro leva esse desaforo pra casa você encontra nas melhores farmácias da região Descubra o cuidado que a sua vida merece nas lojas do grupo Shopping do Médico apresentamos a você uma variedade incrível de produtos na área hospitalar aparelhos de pressão, umidificadores, massageadores e tem mais pra quem busca suporte e alívio contamos com a linha completa de produtos ortopédicos tudo pra melhor te atender Shopping do Médico produtos pra saúde, qualidade de vida e bem-estar Plantão Atacadão vem aí o dia A mais arrasador de todos os tempos não deixe de aproveitar as ofertas mais arrasadoras do ano em todos os setores das mais de trezentas e sessenta lojas em todo o Brasil é muita economia mesmo e pela primeira vez na história do dia A você ainda pode parcelar tudo em até três vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito não dá pra perder dia A de arrasador dia A de Atacadão fique ligado e não perca Atacadão, lugar de comprar barato consulte condições nas lojas na Promed, sua saúde é nossa prioridade número 1 contamos com uma ampla gama de especialidades como ortopedia com o doutor Antônio endocrinologia com o doutor Cláudio Aguiar pneumologia com a doutora Nara Lola e psiquiatria com o doutor Luiz Alberto agende sua consulta pelo 0800-069-1294 ou acesse os nossos canais online para saber mais arroba promedisaude underline no Instagram e promedisaude.com Clínica Promed, a gente cumpre o que promete Líder FM Líder FM Boja a boca no trombone Comprometida Comprometida Com a prestação de serviço É Lair, esse Líder FM agora dezoito horas e vinte e oito minutos das cento e três vírgula sete Vamos com a informação aqui Prefeito de Central Ico anuncia mudanças no secretariado municipal com a eleição municipal marcada para outubro a medida garante o cumprimento das normativas que prevêm o afastamento de secretários que serão pré-candidatos a vereadores até seis meses antes do pleito A mudança se dá na secretaria de governo o professor Beto da Vereda que ocupava o cargo desde fevereiro de dois mil e vinte e dois deixa a secretaria para se lançar pré-candidato a vereador assume o servidor público concursado e ex-assessor de comunicação Raimi Filho São dois bons quadros que temos na nossa gestão competentes que de minha confiança agradeço a Beto por todo o trabalho prestado em relação a e desejo boa sorte a Raimi Filho nessa nova empreitada que fará um trabalho mais integrado entre o governo e a comunicação enfatizou o prefeito doutor Ico o agora ex-secretário Beto da Vereda que é agricultor e professor da rede municipal de ensino com sentimentos de gratidão e de missão cumprida encerro mais um importante capítulo da história da minha vida agradeço ao prefeito Ico pela oportunidade e confiança disse Beto o novo secretário de governo Raimi Filho também tem passagem pela assessoria do ex-deputado Luiz Caetano quando prefeito na cidade de Camaçari como também na prefeitura de Camaçari na gestão do ex-prefeito Ademar Delgado estou muito honrado com o convite do prefeito Ico será uma fase muito importante na minha vida uma nova missão que cumprirei com todo o Anfinco essa é a secretaria do diálogo da gestão do prefeito Ico e da gestão do diálogo traz aqui a finalização é uma responsabilidade, criatividade e diálogo que devemos ter e vamos em frente para o desafio que tem pela frente falou Raimi em relação a pasta da qual ele vai assumir e também fazendo o seu trabalho na imagem na nossa tela do Youtube mostrando este momento de integração entre o ex-secretário que agora vai ser pré-candidato a vereador do município de Central e a chegada de Raimi para essa secretaria tão importante aqui de Central na região de Irecê há essa mudança aí na secretaria de governo traz aqui a informação em relação a Central boa sorte a Raimi conheça o seu trabalho a sua competência à frente da secretaria de governo do município de Central 18 horas e 31 minutos 999111037 boa tarde Fábio boa tarde Gleitson que Deus abençoe vocês muita saúde tudo de bom beijos é a graça deixando o seu recado também aqui a mensagem de texto e agora outro ouvinte com áudio boa tarde tem um cachorro é lá no Rio da Bela na rua da associação ele é branco é peludinho ele está cheio de sarna a sarna está comendo o corpo dele todo já está entrando pelos olhos o bichinho está com dois olhos fechados eu estava dando ração em água e ele está comendo agora não está comendo mais por favor é você chama a atenção de Zaurinha porque ela é um anjo que recolhe esses bichinhos ela está passando ali na rua da associação no residencial vida bela obrigada está certo a comunidade também tentando ajudar esse cachorrinho aí secretário Moisés ex-secretário ele que voltou agora é vereador Moisés Filocre mesmo com um vereador pode ajudar também Moisés pediu a equipe da assistência social para levar ele também para atendimento especial com os veterinários e para o centro de zoonose onde nós temos aqui também um local para abrigar os cães aí que estão soltos aqui no município de Irecê para castração para também encaminhamento para doação pessoal da prefeitura de Irecê 18h32 Gledson aliás eu quero aproveitar também fazer um momento aqui de ação social um momento de ação social muitas pessoas como essa ouvinte elas citaram aí a Isaurinha que faz um trabalho de recolhimento desses animais e que também passa por dificuldades recentemente estava ontem uma campanha pedindo doação para comprar ração para esses animais nós já ouvimos aqui que tem um apoio por parte do poder público mas tamanho é a quantidade de cães e a demanda então que às vezes a sociedade vai lá verificar em loco vai lá verificar em loco ver as necessidades se você puder ajudar eu parabenizo aqui e também alerta a gente sempre chama chama mas quem ajuda precisa de ajuda também muitas vezes muitas vezes então você que vê sente muita dó tem sentimentos quando vê um animal abandonado e olha graças a Deus alguém recolheu sim como é que fica depois que recolheu essa pessoa tem condições então cabe aí só reforçar essa campanha de auxílio aos animais bom na lida conferindo 18 horas e 33 minutos e olha o que aconteceu mais um fato triste que esse que a gente tem que tem que falar tem que falar porque infelizmente é como um rastilho de pólvora o comportamento do cidadão em meio a sociedade às vezes ele muda ele começa a conviver em comunidades e ele começa a refletir o sentimento de uma comunidade se a comunidade for boa por exemplo se for evangélica falar de Deus ótimo vai ter aí uma influência muito positiva mas se pertence a comunidade que prega o ódio o preconceito aí acabou aí acabou meu irmão então a gente fica aqui estupefato bobo quando a gente vê atitudes como essa o estudante de direito Lohan Lima 24 anos denunciou nas redes sociais sai na tela que foi retirado da sala de aula por que hein por que Lohan o Lohan disse por que eu tava usando a camisa do ex-presidente aí Bolsonaro me conta essa história aí Lohan olha segundo aluno da faculdade o Nimi em Anguera no campus no shopping paralelo em Salvador o professor teria relatado que só continuaria a aula quando ele retirasse a camisa tinha de dar recuso o docente foi até a coordenação onde formulou a reclamação e em seguida Lohan ainda foi retirado do recinto da sala e a aula depois reiniciada ainda teve apoio da diretoria segundo a informação aqui a gente quer uma nota esclarecimento ele disse que a minha camisa estava ameaçando esse professor já é um esquerdista declarado e ele teve diversos problemas com outros acadêmicos bom quando o cara leva ideologia política para o seu dia a dia para o seu local de trabalho tem que repensar gente dá para a gente conviver com respeito pelo amor de Deus eu não digo tolerância porque quando eu digo a palavra intolerância e vindo no sinônimo de tolerar quando você suporta convive porque tem que conviver isso é tolerância isso é o errado também você tem que aprender não é a tolerar é a respeitar quando a gente fala que a intolerância tem que tem que tolerar não você tem que aceitar e respeitar ninguém é obrigado a aceitar a sua tolerância você convive porque fazer o que não é bem assim que a banda toca então a gente pede respeito respeito acima de tudo de cada um posso usar a camisa que quiser falar o que quiser quem não gostar aprenda a lidar com as diferenças não é nem tolerar ou intolerar é respeitar e aceitar o posicionamento do outro na lida conferindo 18 horas e 36 minutos a sua participação via whatsapp 999111037 na lida libera você aqui boa tarde Marilson Marilson que tem de bom pra gente só é Deus a gente tem que confiar muito em Deus lembrar mais de político ruim mas não Marilson tá falando Carlinhos aqui de Vazenor pronto vamos encaminhar para a nossa querida Jacobina essa participação também o nosso ouvinte aqui deixou o seu recado aqui também o ouvinte mandou aqui extenso uma mensagem de texto de preferência ouvinte grava o áudio via whatsapp 20 segundos pra que você possa deixar aqui o seu recado também tá bom alô boa tarde tudo bom tudo jóia amigo rapaz eu acho um bocado que é só fora né que tem uns eventos evangélicos porque aqui em Iracê antes tinha né cadê o prefeito agora pra fazer o evento evangélico pros cristãos daqui de Iracê é vai ter dez dias de festa aí pro povo aí de São João e cadê a dos evangélicos pronto com a resposta prefeitura municipal alô e se alguém galera mais uma vez eu aqui Reinaldo Rodrigues se alguém quiser maiores informações se quiser participar do evento é só me ligar pra o sete um nove nove dois sete meia oito cinco 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 sete um nove nove dois sete meia oito cinco qual é o evento se quiser participar do grupo que tem o evento forró do barão que é o festival da sanfona de filadélfia também me aciona que eu posso adicionar no grupo tem um número legal aqui pra você nove noventa nove onze dez trinta e sete entra em contato comigo com o Fábio que a gente vai divulgar o seu evento olha vai lotar de gente bem divulgado bem divulgado alô boa noite boa noite Francisco boa noite aqui é Francisco Carvalho da Tinta de Drolônia bota no zap aí eu quero que que bota eu quero que a pessoa faz um zap pra me conversar com uma pessoa sabe bota o meu telefone no ar aí pronto o seu Francisco está em busca de uma companheira é o sete quatro nove 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 meia meia vinte e três noventa e sete agora tem que ser interesse é pessoas mulheres que com certeza é buscam também um companheiro pra viver a sua vida compartilhar bons momentos o seu Francisco é uma pessoa maravilhosa e quero também e vou pedir a Deus que possa abençoá-lo para que ele possa encontrar em breve essa pessoa para iluminar a sua vida boa tarde boa tarde que grande hein notícia boa do governo federal faz a conta aí patrãozinho se você paga a conta de 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 tu paga a conta de cinquenta reais bota aí dois e meio por cento quanto é que dá não dá um real isso é conversa rapaz coisa boa o que esse governo bandido tem nada de bom rapaz pronto é o povo aqui deixando o seu recado também na programação da IRC Líder FM é o bote a boca no trombone e quero aqui também trazer a informação que na segunda-feira dia oito por volta das dezesseis horas ontem a equipe do SAMU 192 foi chamado para uma ocorrência no bairro Baixão do Sinésia o cidadão recebeu inicialmente todo o suporte do PSF do bairro e durante o atendimento equipes da unidade ao constatar que o paciente apresentava piora do quadro preferiu acionar o SAMU que chegou ao local em menos de cinco minutos de pronto a equipe médica do suporte avançado prestou os primeiros socorros já dentro da unidade móvel quando foram também surpreendidos por um indivíduo que passava pelo local arremessando pedras contra o veículo do SAMU vindo atingir a equipe paciente tão logo após o fato a polícia foi acionada e fez buscas para localizar o indivíduo que já é conhecido da comunidade por prática desse tipo outra equipe do SAMU foi chamada para seguir com o atendimento ao paciente que foi medicado e levado para o Hospital Regional de Irecê onde foi atendido, hospitalizado e já recebeu alta hospitalar logo após a ocorrência a equipe do SAMU foi surpreendida com uma fake news onde um blog da cidade distorceu completamente os fatos e também incitando a população contra os profissionais de saúde sendo a devida apuração, expondo a vida dos servidores da saúde que estão fazendo o seu trabalho e foram tão vítimas quanto o paciente que foi atendido dentro do tempo estimado destacando uma nota emitida pelo SAMU na manhã de hoje o SAMU também funciona sobre regime de protocolos e leis federais no atendimento pré-hospitalar à nossa população mas nas emergências atuando de forma responsável e veraz não podemos permitir que anos de trabalho e dedicação à vida dos próximos servidores e também de serviços à população sejam postos em dúvida comprometendo o trabalho dos nossos servidores todas as medidas judiciais foram tomadas para que fatos como estes que estão acontecendo não voltem a repetir traz aqui a finalização da nota da Prefeitura Municipal da cidade de Irecê a respeito deste fato no bairro Baixão do Sinésia que ocorreu no dia de ontem no finalzinho da tarde com atendimento do SAMU prestando serviço à comunidade e foi surpreendida por este homem agora na Líder 18 horas e 42 minutos na Grandona o câncer de próstata é um dos que mais matam os homens nas mulheres a infecção urinária além de incomodar demais traz sérios problemas e compromete a qualidade de vida então cuide logo o doutor Luiz Henrique trata de infecções urinárias em homens e mulheres e ele é especialista nas doenças de próstata, bexiga, rins e cálculos renais o doutor Luiz Henrique te espera todos os dias na CMU e as terças na imagem diagnóstico faça sua avaliação anual da próstata com o doutor Luiz Henrique, urologista atenção aposentados e pensionistas a Mega Mais tem uma novidade incrível pra você não faça empréstimo agora vem aí a mega oferta de crédito Mega Mais é uma oportunidade única pra você aposentado e pensionista condições que vocês nunca viram precisando de dinheiro? Mega Mais em frente ao Banco do Brasil ou chama no zap nove 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 dez vinte Renove já, renove já os móveis da sua casa Renove já Nova Sem Paraíba tem de tudo pra você renovar é, tem roupeiros, seis portas e um gametas por apenas dez e setenta e nove e noventa a cama box casal é só dez e quarenta e cinco e noventa a cabeceira também casal é só dez e vinte e um e noventa e a cômoda em MDF é só dez e vinte e três e noventa seis euros Nova Sem Paraíba tem de tudo pra você renovar Renove, renove, renove já Como está a sua saúde digestiva? Na Clínica Alfa você realiza seu check-up gastrointestinal com time de especialistas com todo o conforto e segurança que você merece realizamos endoscopia digestiva alta, colonoscopia, ligadura elástica, teste respiratório de hidrogênio inspirado e muito mais Conte com a nossa excelência profissional e com uma estrutura de ponta Agende sua consulta ou exame Avenida Coronel Terêncio Dourado, número quatrocentos em Iresi WhatsApp sete quatro nove 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 oito nove trinta e dois onze Clínica Alfa Bem abastecer na rede de postos líder combustíveis A certeza do melhor Bombas aferidas semanalmente com a garantia do selo de qualidade Gasolina, diesel, etanol e lubrificantes Atendimento nota dez com a marca LIDER Postos líder combustíveis Em qualquer direção um posto a sua inteira disposição Iresi, Lapão, Ibitita, Belo Campo, Temquinho, Feira Nova, Nova América Queimada de Barra do Mendes, Lagoa do Cedo, Libiteba e Jacobina Grupo J. Sidney Verdade, nosso compromisso Credibilidade, nossa marca Clínica Humaniza Excelência em saúde Porque mais do que uma clínica Somos cuidado que faz a diferença Nove nove oito zero nove 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 cinco um Clínica Humaniza Centro Iresi Fábio Oliveira Esse é o seu bote a boca no trombone No oferecimento especial da nossa Meu Dente Sabemos que o nosso sorriso é o cartão de visita, na verdade Nossa primeira imagem E você anda satisfeito com a cor, o tamanho, o formato dos seus dentes Você vai encontrar tudo da área de odontologia em um só lugar É a Meu Dente que quer cuidar de você Com atendimento diferenciado, você pode dividir o seu tratamento em até doze vezes Não cobramos para fazer o seu orçamento, fique tranquilo, procure a nossa Meu Dente Aqui você pode, na Praça do Feijão, tem Meu Dente Visual Calçados Calçados e confecções Crediário facilitado em até dez pagamentos Temos mochilas, calças, sapatos, sapatênis e muito mais Procure a nossa Visual Em Grecena, Aurélio José Marques e Augusto Pereira Nunes Também com loja em Chique Chique e Pirá Visual Calçados Do jeito que você quer, do jeito que você gosta E vamos agora com o Hiper Lojão Meu amigo homem do campo Eu convido a você a procurar nossa loja aqui na cidade de Ircê Em frente ao ponto de ônibus de Lapão Aqui você encontra de tudo para o seu dia a dia Bomboniere, ferragens, pesca, camping, panificadora, temperos, bebidas e muito mais Conheça o Hiper Festa O universo das festas Você encontra de tudo para deixar aquela festa muito bem animada e decorada O lugar certo é o Hiper Festa Aqui no Hiper Lojão Venha conhecer a nossa loja No centro de Ircê tem Hiper Lojão Estocar equipadora A parceria certa com as melhores seguradoras do Brasil Precisou acionar sua seguradora? Procure a Estocar E lembrando que todas as compras a partir de R$ 100 Parcelamos e até 5 vezes com 10% de desconto nos cartões Venha adquirir o seu acessório Temos calotas, revestimentos, películas, som e muito mais É o shopping para o seu veículo Na Avenida Santos Lopes, na cidade de Ircê 3641-4990 Precisou daquele acessório? Procure a Estocar Aqui a gente faz o pedido e chega rapidão para você Estocar equipadora CDM, saúde e bem-estar Hemograma, glicemia de jejum Colesterol total HDL e colesterol LDL e colesterol VLDL e colesterol Trigricerídeos Ureia Creatina TGO e TGP Preços e condições especiais A gente agora mesmo 999-40-3781 Ou 3641-3781 Na Rua Lafayette Coutinho 123 em Ircê Tem a CDM pra você Cirlei Confecções e Fardamentos Fardamentos do Colégio Modelo Com os modelos especiais Venha conferir Também com a Rede Municipal Promoção de jalecos e pijamas Jalecos em promoção Pra você que trabalha em farmácias E também é estudante da área de saúde A Cirlei Confecções e Fardamentos Tem também fantasias de vários personagens e modelos Confecções também Para o seu evento Procure a Cirlei Na Aurélio José Marques 185 no Coração de Ircê 74-999-34-3322 É a Cirlei Confecções Há tanto tempo com os amigos verdadeiros Fazendo tantos sonhos se realizar Modernidade, tradição, Casa Medeiros Estamos aqui pra construir, pra reformar Você pode contar Casa Medeiros Pra construir Casa Medeiros Pra reformar No seu dia a dia Sua casa Sua vida A gente vai estar Casa Medeiros Uma história se constrói Com trabalho e confiança Uma marca de união Com respeito e segurança Onde tem Irmãos Rosa Tem conforto e bem-estar Onde tem Irmãos Rosa Tem a marca tradição Irmãos Rosa É confiança É evolução Irmãos Rosa É confiança É evolução Móveis Irmãos Rosa Em Jussara Barra do Mendes Bipeba Mirorós E Soares Edição Santana Olá, trazendo mais informações Pra você dessa vez Sobre o Bolsa Família Desse mês de abril Então tá aí na tela também Para o pagamento do Bolsa Família Neste mês de abril Que começa Para aqueles com final Nisum A partir do dia dezessete A partir do dia dezessete Começa então O pagamento do Bolsa Família Aqueles com final Nis dois Dia dezoito Final três Dia dezenove E assim Sucessivamente Seguindo os dias úteis Da semana Da semana Não contabilizando Nem sábado Nem domingo Olha o governo do estado Por meio da Secretaria de Educação Abriu nesta segunda-feira Ontem As inscrições para Mais estudo É o programa Aquele Que no ano passado Nós anunciamos aqui E eu fico bastante feliz Porque é um programa Que induz o jovem A passar o conhecimento O programa faz parte Da estratégia Voltada à recomposição E ao fortalecimento Da aprendizagem Do estudante Que concede Uma bolsa De cento e cinquenta reais Durante a vigência Os monitores O aluno Vira monitor E ajuda A outros colegas Que tem dificuldades Em algumas matérias São ofertadas Cinquenta e duas mil vagas Então O estudante Ele é pago Para passar O conhecimento Seria aquela Aquela aula de reforço Que lhe dá o colega E ganha por isso Isso é muito importante Porque estimula também Não só O reforço escolar Mas também Ao trabalho Meritocracia Você vai receber Por um trabalho Que você está realizando E aí tem uma maior aceitação Perante a sociedade Na lida Conferindo Dezoito horas e cinquenta E um minutos E vamos seguindo agora Com mais uma informação Vamos para Morro do Chapéu Com esta informação Esse fato Que traz aqui também A necessidade De uma reflexão Um homem Cuja identidade Não foi revelada E procurado pela polícia Depois de ameaçar De morte A própria mãe Na tarde Dessa segunda-feira Dia oito Em Morro do Chapéu Segundo a polícia O caso aconteceu Por volta das quinze horas E trinta minutos Na rua L Do bairro Alto da Capela Região periférica Da cidade Ainda de acordo Com a polícia militar A vítima relatou Que seu filho Havia ingerido Bebida alcoólica E chegou em casa Alterado Uma guarnição Da quarta companhia Foi acionada Na residência Da vítima Apurou Que durante Uma discussão O suspeito Ameaçou a mãe Com uma faca Os militares Realizaram busca Pela região Mas ele não Foi localizado O caso foi registrado Na delegacia Territorial De Morro do Chapéu Como violência Doméstica Estamos exibindo Agora a imagem Desta faca Utilizada pelo Próprio filho Próprio filho Com tentativa De matar sua própria mãe Durante uma discussão Em Morro do Chapéu Que mundo é esse Que mundo é esse viu Agora dezoito horas e cinquenta e dois minutos Vamos embora Gleidson Vamos embora Agradecendo a Deus Obrigado meu Deus Obrigado Deus Obrigado meu Deus Por mais um dia Por mais uma edição Do Bote a Boca No Trombone Levando até você O espaço O espaço para a informação O espaço para você questionar Reclamar Interagir Contribuir assim Com a sua localidade A você Muito obrigado Pelo carinho da sintonia Amanhã a gente volta A partir das seis e vinte e cinco da manhã Com o Jornal Popular Boa noite a todos Boa noite Fábio Boa noite Gleidson Boa noite a você Nosso querido ouvinte Até mais Até amanhã Com mais uma edição Do nosso Bote a Boca No Trombone Para você na Líder Tchau tchau